Olá Brasil, olá amigos! Mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Olha só as especulações que estão aí, né, acontecendo nas redes sociais. A dupla Rick e Renner separaram de novo. Qual foi a polêmica desta vez? Olha, eu explico tudo aqui pra você em relação ao Rick, né, está aí nos Estados Unidos, né, com um projeto diferente, né, um projeto solo, né, e eu explico pra você. Segundo o Rick, ele não separou do Renner, é só um projeto à parte, é um projeto solo, como era o Rick solo. E continua sendo ainda esse projeto. Ele vai falar do projeto, enfim. Mas será que isso aí não é alguns caminhos que estão se abrindo já pra uma segunda separação ou terceira separação, digamos assim? Será que não? Olha, os fãs, né, estão contestando isso nas redes sociais. A dupla não vai pra frente sem o Renner, não adianta. O Rick não vai sozinho, né, sem o Renner. Ele pode fazer esses projetos esporádicos aí nos Estados Unidos, ele pode fazer parceria com outros cantores, mas dupla não vai com o outro. E o Renner estava muito bem, o Renner estava muito bem com aquele parceiro dele lá de Brasília, né? Já estava começando a ganhar, né, as emissoras de rádio, as televisão, enfim. Mas o Rick, muito esperto, trouxe ele de volta. Segundo, os seguidores, né, os fãs estão desconfiados que possa haver agora uma terceira ou quarta, me parece, separação. Quarta, né? Olha, mas o Rick, o próprio Rick falou pra gente aqui nas redes sociais, né, gravou esse vídeo que você vai vir aqui afirmando que não, porque a dupla Rick e Renner tem uma agenda de show completa, mas eu fico assim com o pé atrás, né? Será que isso não é uma manobra pra poder separar a dupla? Eu torço e espero que não. Rick e Renner é Rick e Renner, é grande sucesso, inclusive tem show marcado aqui pra cidade próxima que eu moro, em Alto Taquari, Mato Grosso. Então, gente, vamos ver o vídeo primeiro do Rick falando, né, e eu quero que você sinta a verdade também nessas palavras aí do Rick falando que é só um projeto, que ele só mora nos Estados Unidos, ele tem casa lá nos Estados Unidos também, né, que é só um projeto que ele está fazendo lá nos Estados Unidos, mas tem aqui projeto no Maranhão Rick Solo também. Eu vi uma capa lá no Instagram dele, Rick Solo no Maranhão, aqui no Brasil. Aí a gente fica um pouco em dúvida. Então, vamos ver agora o Rick se retratando a respeito desse assunto. Galera, eu tô voltando aqui pra fazer um outro vídeo explicando porque tem sempre a galera que quer saber por que que eu tô fazendo show aqui sozinho e tal, não sei o quê. Preciso explicar, gente, que agora eu também sou um residente aqui nos Estados Unidos. Então, eu trabalho aqui, eu também moro aqui, tá? Tenho a minha casa aqui, moro aqui também, tenho que trabalhar também aqui. Mas também trabalho no Brasil. E eu tô de férias aqui nos Estados Unidos, tenho meu projeto aqui, degustação. Aproveitei pra trazer o projeto pra cá. Eu preciso trabalhar aqui também, preciso morar aqui, tá? Mas tenho agenda também no Brasil, de Rick Renner, esse ano, durante o ano todo aí. Vou estar no Brasil, vou estar nos Estados Unidos, vou estar nos Estados Unidos, vou estar no Brasil, tá? Mas não tem nada de errado com o Rick Renner, muito pelo contrário. Temos muita coisa pra fazer juntos aí, inclusive, turnei aqui nos Estados Unidos também. E projetos, né? Temos dois projetos esse ano aí pra ser lançados, serem lançados, que é nos bares da cidade e um projeto chamado Origens, que já vai ser começado a gravar agora. Ok? Respondido aí? Não tem nada de errado não, tá, gente? Tamo de boa.